Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como é que faz Kıssır. Kıssır é tipo uma salada turca, sabe? Vou mostrar pra vocês como é que faz isso. Pra fazer essa salada a gente vai precisar do Kıssır. Eu não sei como é o nome disso em português, não sei se tem isso aqui no Brasil. Eu sei que tem aquele, é igual aquele de fazer kibe, ó gente, só que esse aqui é mais branquinho do que aquele de fazer kibe. É outra cor, é igual, mas é outra cor. Eu tenho três copos de Kıssır, de massa pra kibe, vou chamar assim esse negócio. Dentro dessa massa de kibe a gente precisa colocar água quente também. A gente vai colocar mais ou menos esse tanto de água. A gente vai colocar água até cobrir assim, mas não pode ficar muita água. Tem que ficar um tanto só pra cobrir assim mesmo, porque não pode ficar muito molhado. E depois de ter colocado a água a gente vai tampar e deixar aqui parando por 15 minutos, gente. Aqui eu tenho uma cebola média cortada bem picadinha, extrato de tomate, o extrato de tomate aqui da Turquia é bem grosso, ó gente. Eu vou precisar de uma colher de extrato de tomate e uma colher de extrato de pimenta. É assim, ó gente, aqui na Turquia tem assim de pimenta também. Mas se vocês não encontraram esse no Brasil, não tem problema não. Pode usar só o extrato de tomate mesmo. E aí eu vou usar duas colheres, uma colher de cada. E vou usar também cebolinha picadinha, cheiro verde picadinho. O cheiro verde da Turquia tem um gosto e um cheiro diferente do cheiro verde do Brasil. E também alface, alface picadinho também, ó gente. A de limão, um suco de um limão. E isso aqui também, na Turquia eles chamam de nariz chili sauce. Isso aqui é romã, é tipo uma calda de romã, que é meio azedinho. Mas se não tiver não tem problema nenhum, pode usar só o limão mesmo. E vamos lá, primeiro a gente vai colocar a cebola pra fritar aqui no fogo. Coloca um pouco de óleo pra poder fritar a cebola. Ó gente, depois de ter dourado a cebola, agora a gente vai colocar o extrato de tomate. Depois de ter colocado o extrato de tomate, aí a gente vai mexer bem mexido. Até ficar assim. Tá vendo gente, ó. Aí vai deixar dar mais uma fritadinha aqui no extrato de tomate. Olha como foi que ficou o coisão, vai ficar assim ó gente. Não vai sobrar água dentro, não vai ficar molhado. Aí a gente vai colocar isso aqui dentro. Agora vamos botar o homem pra trabalhar também, né? Não, mas o homem já trabalhou muito hoje, mas quando chega em casa trabalha também, né homem? Amigas, quando vocês mexerem, tudo vai ser, parece aqui, assim. Ah melhor, não vai ser aqui, assim, branco. Tem que ficar tudo amarelinho, gente, não pode ficar branco. Laranjado, né? Tá laranjado. Laranjado. Pessoal, depois de ter misturado tudinho aqui, agora a gente vai jogar essas saladinhas aqui dentro. Vai jogar tudo, ó. Vai jogar o alface, vai jogar a cebolinha e vai jogar o cheiro verde. E aí, vai misturar. Eu vi na internet que se quiser pode colocar tomate também. Mas eu não vou colocar aqui porque já tem misturado de tomate. Mas se quiser colocar tomate, pode colocar também. Aí mistura tudo de novo aqui, ó. Pra misturar bem as folhinhas junto com a massa de quibe. Ó, gente, depois de ter misturado aqui a nossa salada, ó como foi que ficou. Tá sim. E aí agora sabe o que a gente vai fazer? A gente vai colocar suco de um limão. Mas eu vou colocar dois porque o meu limão é pequeno. E aí agora vai misturar de novo. Ah, eu esqueci de colocar sal. Aí tempera, coloca sal. Se quiser colocar um limão, coloca. Se quiser colocar pimenta do reino, coloca. O que quiser colocar, pode colocar. Mas eu vou colocar só sal mesmo. E aí se quiser colocar isso aqui, pode colocar. É tipo um... Colocar só de romã. Mas se não quiser colocar, não precisa também, né? E aí, de novo, mistura. Aí tem que misturar bem. Misturar dessa vez pra misturar o sal direito. Depois de mexer bem mexidinho, eu vou colocar nesse pirex aqui pra ficar mais bonitinho. Porque eu já vim revisitar aqui em casa. Ah, gente, foi assim que ficou a nossa salada de cassis. Ficou bom. E isso aqui é bom pra comer, sabe com o quê? Pra acompanhar com pastelzinho, esses pastelzinho da Turquia. Tipo, aqueles poachá. Eu tenho um vídeo de poachá aqui. Se vocês quiserem, eu vou deixar no final desse vídeo. Gente, é bom pra comer com esses pastelzinhos aqui também. Um dia eu vou ensinar a vocês como é que faz isso aqui, ó. Esses dois aqui juntos é muito bom, gente. Gente, agora eu vou experimentar um pouco desse cançante pra ver se ficou bom. Vamos ver. Fazer igual a Maria Braga. Eu até esqueci como é que ela faz. Solta o cachorro. Ficou muito bom, gente. Ficou bom. De verdade, ficou bom. Consegui fazer. Permita aí, homem. Você que é turco, fala aí se eu consegui fazer ou não. Fala a verdade. Eu gostei muito. Bem deliciosa, amigas. Ficou bom. Eu consegui. Essa aqui foi a receita de cassis. Se vocês gostaram, dê uma curtida. Se vocês fizerem, façam a receita. E posta no Facebook pra buffet também que vocês fizeram. Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.